Olá, eu sou o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Quando o PT promete, o PT cumpre. Foi na gestão de Hilário que Quixadá encontrou sua vocação como cidade universitária. Com a chegada da Universidade Federal do Ceará e do Instituto Federal do Ceará, nós demos um salto de qualidade muito importante. Eu conheço o Hilário há muito tempo. Ele é um dos pioneiros no modo petista de governar. E você sabe disso. Com honestidade, trabalho, amor pelo povo, sempre à frente da Prefeitura e com a certeza de avançar nas conquistas dos direitos da população. É por isso que nós queremos eleger o Hilário. Para trazer toda essa experiência, essa parceria com o governo federal. Ampliar a rede de creches, implantar escola em tempo integral, consolidar Quixadá como uma cidade universitária. Por tudo isso, por mais educação, vote 13, vote Hilário, vote PT. E aí Legenda por Sônia Ruberti